oi gente e aí tudo beleza olha nós aqui de novo um dia sem postar vídeo pra vocês já estamos de volta né rapaz é a questão aí alguns mods é alguns modos que eu tinha trago tinha dado problema mas mas já resolvemos os problemas aí e teve atualização de alguns mapas inclusive aí um deles é o siga bem que eu não te trago ainda na versão .36 estou trazendo agora pra vocês com atualização aí no mapa siga bem beleza galera então já está lá no blog do canal o linkzinho lá pra vocês aí inclusive teve atualização no mapa estrada do brasil e no mapa minas gerais tá galera os três mapas atualizados aí é a conexão recente aí viu então nós estamos aí com a nossa aquela Scania Frontal 513H e lasqueira então nós estamos aí com carga de flores rodadas e vamos sair aí de cara careiro né e vamos a porto velho aí com essa carga são 400 km cerca de 400 e pouco então nós temos que fazer aqui um e aí e aí e aí e aí não há a a o Tchau, tchau. 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 Rotas mortais. Curativo. Tchau. 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 Está bem a estrada. 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 Estrada. Está bem a 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 estrada. Estrada. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Isso aí galera, finalizamos a nossa viagem aí, nossa entrega, olha gente, o mapa CIGABAY já funcionando, é 1.36, beleza? Então vou ficando por aqui, obrigado por carinho, obrigado pela audiência, espero que tenham curtido essa game play, beleza? Gente, valeu, eu fui, valeu!